Fala povo abençoado, hoje o vídeo é dessa daqui, nada mais nada menos do que a Buse S1 Pro, a top das top, a pura, vou falar todos os detalhes dessa caixa aqui, vou falar por cima aqui, estamos gravando só de uma mão. Então, você já se inscreve no canal aí, nos ajuda, fortalece, para um dia nós começar a gravar os vídeos dessas caixas aqui lá na loja, para vocês verem a minha reação na hora que colocarmos as músicas para tocar, entendeu? Então, já tem um balcão, já é totalmente diferente. Parte de estética, primeiro ponto do vídeo, segundo ponto aqui, vamos falar, colocar essa caixa para tocar, terceiro ponto, vamos falar os pontos negativos e os pontos positivos, quarto ponto, vamos falar de preço dessa caixa aqui. Então, o primeiro ponto aqui, ó, um plástico bem rígido aqui em cima, ela tem uma alça aqui para transporte, muito leve, assim, pela proposta de som que tem aqui dentro, o tamanho de equipamento de som que vem embarcado aqui nessa caixa, tem esse logo aqui na frente que é metal, aqui é aço, quer dizer, aqui, ó, esse logo aqui ele gira na posição que você deixar a caixa, essa caixa aqui, galera, ó, tanto você pode deixar ela assim, ó, que o som pega apontando assim para cima, tipo um tridimensional aqui, ela fica assim, e ela fica lateral, assim, pode usar ela assim também, ela tem uns sensores, galera, dentro dela, que independente da posição que ela tiver, ela, tipo, ela faz uma adaptação no som, se você estiver fazendo um somzinho ao vivo, uma música acústica, voz e violão, entendeu? Embaixo dela, deixa eu mostrar aqui, embaixo dela tem aqui um um espaço para você colocar um pedestral aqui dentro, a bateria dela traz aqui as especificações da caixa a bateria dela traz é bem fácil de ser removida olha lá a parte de trás dela aqui a parte de trás, ó tem umas borrachinhas aqui para colocar ela deitada o que vem na caixa, galera, na embalagem dentro da embalagem só a caixa e um cabo de alimentação e um manual como a caixa dela não está aqui está só o produto mesmo então eu não vou mostrar vem o cabo de energia aqui que é pivote automático aqui uma saída de p10 para você conectar no outro aparelho também isso aqui é uma 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 entradazinha tipo C de serviço não aconselho a usar ela não aqui é uma linha auxiliar uma linha bluetooth e aqui o volume então dá para você botar tipo um um playback aqui de outro som de instrumento musical via bluetooth ou se não via auxiliar aqui indica que ela está com carga aqui ela liga deixa na bateria aqui se eu apertar para o meio aqui ela desliga e se eu apertar para cá para baixo ela vai dar tipo um carregamento rápido eu vou continuar usando essa caixa mas ela vai carregar de uma forma mais rápida sem deixar com que ela descarregue mesmo eu usando os instrumentos musical aqui em cima aqui a saída é duas em uma XLR e aqui no meio p10 aqui os dois esse revés aqui para você usar no na sua voz o instrumento musical ajuda muito quem está fazendo a musicazinha ao vivo aqui é o grave e aqui é o agudo e cada uma tem a sua própria linha nos instrumentos musical que você escolheu um exemplo você vai aqui se você quer voz você puxa aqui para cá terceiro aqui você quer colocar um violão uma guitarra bota para cá quer deixar off puxa para cá aqui do mesmo jeito como eu disse aqui você pode botar uma voz e violão uma voz de sanfona e aqui um som de outro instrumento musical via bluetooth aqui é o volume do primeiro sinal o volume do segundo sinal e aqui é o volume do terceiro sinal a gente está gravando aqui no meio da loja não liga não pode ser algum barulho o peso dessa caixa aqui é aproximadamente 7 kg eu vou botar nas especificações é 6 kg 800 por aí a bateria dessa caixa aqui galera é de 6 a 11 horas a reprodução a Buse promete aqui se você usar essa caixa aqui no máximo mesmo rasgando tudo aqui estourando tudo 6 horas ela vai aguentar eu acho que não aguenta isso tudo não mas deve aguentar pelo menos umas 5 horas essa caixa é extraordinária top não vocês deviam ver a minha impressão por isso que eu digo vocês se inscrevam no canal ajudem para que eu consiga fazer os vídeos dessas caixas galera lá na minha loja graças a Deus já estou ganhando mais na confiança das lojas parceiras aqui que cede as caixas para mim gravar o vídeo já já se Deus quiser futuramente a gente está ganhando patrocínio das próprias marcas aí eu consigo levar as caixas lá para a minha loja gravar no balcão lá fazer todos os testes todos os detalhes entendeu ela tem 3 via de saída de áudio aqui é um twitter que creio que aqui é outro twitter aqui embaixo também aqui eu creio que é os dutos de ar saída de ar e aqui ela tem um um woofer aqui no meu aqui para dar o gravo eu vou deixar a ficha técnica completa dessa caixa aqui na descrição do vídeo você já comenta aí o que achou dessa caixa aí e vamos dar continuidade do vídeo agora vamos colocar essa caixa para tocar não se engane pelo tamanho dessa caixa vou logo adiantando que aqui é outro nível de som aqui não foi feita para comparar com a bombox 2 uma parte de box 110 da jbl aqui é outro nível de som outra experiência sonal sonora aqui é um som profissional não tem como se comparar não uma bombox 2 daqui se perde perto dessa daqui não tem como comparar primeira primeira experiência que eu escutei dessa caixa aqui aqui foi feito para você aqui é um som PA o que é um som PA é um som que é o as bandas colocam esse som direcionado para o público ali é o som que o público vai escutar então tem que ter uma qualidade de som muito boa aqui também dá para fazer um retorno para botar a caixa assim na frente do cantor para ele sentir a experiência da qualidade da música que está saindo que ele está tocando então aqui é um som profissional lógico que já vou adiantando ela tem uns graves aí eu assisti alguns vídeos dela ela tem um grave muito bom mas o forte dessa caixa aqui é agudo e médio aqui por que? porque é uma caixa mais para fazer uma música ao vivo no modo de falar uma seresta então ela abuse nesse 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 projeto dessa caixa aqui eles não focaram só em grave pesado subgrave tem um grave macio profundo gostoso de escutar mas eu creio que vai ter umas caixas da JBL que talvez ganhe dessa daqui mas em questão de qualidade de som no todo ao si não estou dizendo que o grave dessa caixa é ruim de maneira nenhuma é um grave excelente espetacular top mesmo mas o forte dessa caixa é agudo e médio para jogar para longe o som com qualidade de som aqui você vai botar o som aqui no máximo e ela vai manter a fidelidade de som não vai chiar nem a pau se tiver um cheadeiro na hora que eu estiver botando a música para tocar é a qualidade do microfone do meu celular que não captou 100% mas é que essas caixas tem tipo um limitador essas caixas profissionais por mais que você bote o som no máximo ela não vai distorcer porque quando chega um certo limite eles botam ali até onde ela vai geralmente ela vai mais do que do que o 100 no modo de falar mas eles colocam um limitador e os engenheiros trabalham aqui com uma precisão aqui muito grande para que essa caixa não saia do nível dela então agora vamos colocar essa caixa para tocar depois comentem o que vocês acharam do som lógico que não vai ter a mesma qualidade de áudio que eu vou escutar aqui mas já dá para vocês terem uma noção e coloquem funos de ouvido terem uma noção 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 Tchau. Tchau. Top demais, galera. Qualidade do som. É, sabe que o cara tá muito demais, não? Tchau. 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 E aí, galera, essa caixa aqui, fiquei impressionado com essa caixa. A qualidade de som dela, vocês não têm a qualidade de som que eu tô tendo aqui, mas dá pra ter uma noção. Eu fiquei assim, imaginando, rapaz, será que essa caixa é isso tudo mesmo que a galera tá falando na internet aí, no YouTube aí, era só rasgação de elogios e isso e aquilo. Mas você que tá pensando em comprar uma caixa dessa, uma caixa profissional que nem essa, será que eu vou tirar esse dinheiro do bolso pra comprar uma caixa dessa? Será que vale a pena? Você que tá pensando em fazer musical vivo ou se não, você que quer mesmo um som de qualidade na sua casa, um som premium mesmo, vale a pena sim o investimento, galera. Vale a pena demais o investimento aqui, essa caixa aqui, como eu disse, é uma caixa mais pra agudo, médio, mas tem um grave muito bom. É uma caixa que abusa e promete som aqui pra 50 pessoas. Então, olha o tamanho dessa caixa. Se eu botar ela aqui, ó, peraí. Esse puff, ele tem 40 centímetros de altura e 30 de largura. Então, essa caixa é menor do que esse puff, pra vocês terem uma ideia. E uma caixinha dessa, eu olhava os vídeos e eu digo, não, não tem condições dessa caixa puxar som aqui pra 50 pessoas, não. Mas, cara, eu não sei qual foi a broxaria que os caras fizeram aqui, ou o milagre que os caras fizeram nesse aparelho, não, mas essa caixa é muito alta. Muito alta mesmo. É um som assim que impressiona. Só você vê no meio. Então, vale cada centavo. Agora vamos falar os pontos negativos e os pontos positivos dessa caixa. Começar pelos LED aqui. Pra alguns vai ser ponto negativo, pra alguns nem tanto, mas ela é básica mesmo. Como é um som mais profissional, eles não ligaram muito de botar LED não, mas não custava nada. Colocar um LED aqui, uma chavezinha que desliga os LED, tá entendendo? Aqui poderia ser tipo uma caixinha, aqui toda full LED, na minha opinião, que a caixa ainda ia ficar mais linda. Porque, um exemplo, a noite, num canto mais escuro, ela praticamente, ninguém vai ver essa marca aqui, não. Mas, essa é uma opinião minha. Eu acharia legal uns LED por trás embutidos. Não precisava nem ser aqui na frente, nessa tela, que pra mim os caras acertaram mesmo. O básico vence. O básico sempre vence. Ela é lisa de tudo, ó. E básica, assim, discreta. Pra mim, tá perfeita essa estrutura na frente aqui. Mas, uma luzinha por dentro aqui, embutida, ficaria legal também. Outro ponto negativo. Ela não tem entrada pra pendrive. Por mais que seja um som profissional, os consumidores, às vezes, eles vão querer comprar uma caixa dessa pra escutar música em casa mesmo. Quem tem condições vai comprar uma caixa dessa. Então, é um crime uma caixa dessa daqui não ter uma entrada pra pendrive. Aí, Buzzi, tá pedindo, né? Tinha que ter uma entrada pra pendrive aqui. Se não tem, tem entrada pra bluetooth, mas não tem entrada pra pendrive. Tinha que ter, na minha opinião. Outro ponto negativo. Tinha que ter controle. E outra. Entrada pra pendrive, podia botar uma função aqui, passa a paixa também, viu? Porque, já que é profissional, se o cara vier com uns playbacks também, e tiver em outras paixas, bota a entrada pra pendrive e bota a função passa a paixa também. O outro ponto negativo é controle. Ela não tem controle, ela não tem controle. Então, você vai fazer praticamente tudo no bluetooth. Na minha opinião, merecia um controle. E aí, você acha que merecia ou não merecia? Já comenta aí. Você acha que é muita, é muito enfeite, é muito acessório pra uma caixa dessa? O que é que você acha? Ela tem esse pegador aqui. Uma alça aqui não dá certo não, porque ela é muito pesada pra carregar numa alça. Tem que ser esse puxador mesmo. Esses são os pontos negativos. Ponto positivo que eu vou dizer só num ponto mesmo. Ponto positivo aqui, você já tira por aí. Eu nunca vi um som igual a esse. Nunca vi um som igual a esse. Nesse tamanho aqui, já escutei som em JBL, Bombox 2, Partybox 100, 110, 310. Só não vou dizer que aqui vai com a 710, que não vai não. 710 é um grave mais forte, mas da 310 pra baixo, não vai não. Não vai não, galera. Não tem como ir não. A qualidade aqui é outro nível. É outro nível. Não tem comparação. Você tá botando aqui, vocês querem comparar duas propostas de caixa diferentes. Se aqui eles estão vendendo como um som profissional, então tem que ser profissional mesmo. Tem que ser um negócio assim, top mesmo. Então aqui dá de olé nessas caixas da JBL. Só que aí, também não tô menosprezando a JBL não. E não é uma comparação justa. Tem que comparar uma caixa dessa da Buse com outra JBL nesse estilo aqui, que a JBL tem também. Aí, já há a comparação mais justa. Que eu vejo caixa de som de JBL maior do que essa na Nazi Igreja, som profissional. Preço, galera. Hoje, na data que eu tô fazendo hoje, que eu vou postar esse vídeo talvez amanhã, um dia depois que eu fizer esse vídeo. Hoje, na data de hoje, essa caixa subiu com força. Não só essa, como todas as caixas de som, todos os eletrodomésticos, entendeu? Eu acho que há um ano atrás, você pegaria uma caixa dessa daqui por R$6.000,00 nessa faixa ali. Hoje, hoje você vai, se você garimpar, eu dei uma olhada por cima na internet, mas se você garimpar uma caixa dessa daqui, talvez você consiga, no mínimo, do mínimo, do mínimo, do mínimo, R$7.000,00. E o preço máximo aqui, que eu já vi os caras pedindo aqui, é R$9.300,00. Então, ela tá na casa aí dos R$8.000,00. Ela tá na casa dos R$9.000,00. Vim mais de R$8.800,00 pra R$9.300,00. Nessa faixa aí, R$7.500,00, R$8.000,00. Ainda você tá achando barato, se encontrar. Mas, essa é, na minha opinião, a experiência de preço que eu pesquisei e vi. Na data de hoje, né? Ela pode subir e pode descer, mas a chance é muito grande de subir. E é isso aí, galera. Apresentei aí a Buse S1 Pro. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Tchau, tchau, tchau.